A Fresco Ball em Londres, todas as sextas-feiras, às 6 horas da tarde, em Thornton City Sport Center. Se estiver interessado, contacte-nos. O website é frescoball.uk.googlemail.com O site é frescoball.uk.google.com O site é frescoball.uk.google.com O site é frescoball.uk 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL